Um programa diferente para quem nunca tinha colocado a mão na massa, ou melhor, na enxada. Você já tinha plantado alguma vez? Não, aqui é a primeira vez. O que você achou da experiência? Muito boa. Além da caminhada matinal dos frequentadores do Parque da Ilha, ontem também foi dia de plantação. A ação faz parte do projeto Um Olhar para o Cerrado, idealizado pela Secretaria de Educação. O projeto visa conscientizar as crianças para a importância do cerrado, por ele ser considerado o berço das águas. Já que a realidade brasileira é um pouco preocupante. Apenas 25% do bioma ainda está preservado. A questão dos livros didáticos trata muito pouco desse assunto. E é fundamental porque eles não conhecem mais, principalmente, os frutos do cerrado. Como, por exemplo, a gabiroba, o araticum, bacupari, mamacadela. Então, isso está se perdendo. Então, eles não têm mais esse conhecimento. Como as pessoas, como a gente que era mais velha, costumava ir nos campos e usufruir dessas frutas. E acabando esses frutos, o que acontece, então? A fauna se vai também, já que eles dependem desses frutos para poder se alimentar. Cerca de 40 alunos participaram do plantio. Foram fornecidas pelo Instituto Estadual de Florestas, mudas de Jatobá e Cagaitera. O objetivo é estender as ações até o fim do ano. O projeto, ele dura o ano inteiro. O meio ambiente, esse projeto, ele é trabalhado o ano inteiro. Hoje, nós temos três escolas aqui participando, que é a escola João Contigo da Fonseca, a escola Otávio Olímpio de Oliveira e os alunos aqui pertinho, vizinhos do Parque da Ilha do Darcy Ribeiro. Outras escolas vão participar. Talvez não o plantio dentro do parque, mas estarão levando as mudas e plantando em outros locais da cidade também. Música